Olá, bom dia. Olá, Ricardo. Estás bom? Tudo bem? Estás bom, estou boa, estou senhora. Bem disposta? Sim, obrigada. Muito bem. Ora, então a proposta para hoje passa por um kit de... Sim, isto foi uma... já me tinham pedido isto há algum tempo. Principalmente as pessoas passam o dia todo fora e precisam de levar o escovinho e a pasta dos dentes. E também quem tem aparelho, por ser de andar com aquelas escovilhas e aquelas coisas, também me tinham pedido por causa disso. Então, pronto, aqui está. Reciclei uma toalha destas de bidet. Certo. São novas, que o Francisco estava-me ali a perguntar se ela... São novas, não acabaram de usar? Até porque agora a maior parte das casas também não tem bidet. Um aspecto, um aspecto, um aspecto, um aspecto... Ok. São, aliás, ainda nem limpo a grande coisa. Mas isso pode ser um aproveitamento para toalhas... Sim, porque quando se comprou os jogos agora quase ninguém tem bidet. Estas toalhas não são muito usadas, mas pronto. Então, reciclamos. O que é que eu fiz? Cortei a toalha ao meio, porque apesar dela ser pequena, ela ainda é demasiado grande para um kit tão pequeno. Então, eu cortei ao meio, de um lado já cozi para adiantar, se não tivéssemos tempo. E, portanto... Cortaste a meio, eu diria que na vertical. Exatamente, na vertical, exatamente. Do outro lado, portanto, as toalhas têm esta terminação, não é? Aqui, de lado, para o feltro não estar sempre a esfiar. E, portanto, eu cortei essa parte também. Deixei aqui a pontinha para vos mostrar. Portanto, naquele lado não é necessário, porque eu tinha cortado a toalha à meio. No outro, nós tiramos esta parte da lateral para ficar mais bonitinho. E podemos cozer uma fita de tecido para ficar um bocadinho mais bonito, que é isso que eu vou fazer. O que é que vocês têm que fazer? Medir a toalha. E convém, se calhar, fazê-lo, porque o feltro, como dizias, esta parte que tem é mesmo para ele não... Nós podíamos só pôr num dos lados, que é o lado em que cortamos a meio, mas depois não fica muito bonito esteticamente ficar só com uma tirinha de tecido. Então, acho que fica mais apresentável assim. Fica. Pronto, então, cortam uma tira de tecido de 6 cm, que é a largura que ela tem, pelo comprimento da vossa toalha, que há de ser variável. Portanto, não vos vou dizer uma medida específica, é só medirem a toalha e contabilizarem 1 cm ou mais de cada lado para fazermos uma bainha para dentro. Portanto, dobramos aqui para dentro. Portanto, 6 cm de largura e o tamanho da toalha mais 1 cm para cada lado, portanto, mais 2 cm. Exatamente, isso mesmo. Agora, vamos cozer esta tirinha aqui, num dos lados, e depois vamos cozer a tirinha do outro. Ela vai dobrar, é uma espécie de um viés, pronto, para ficar assim mais bonito e mais rematadinho. Então, como é que nós vamos fazer isso? Ia-te perguntar isso mesmo, podia ser com o viés? Podia, podia, podia. Só que o viés normalmente é liso, ou pintinhas, ou... Então, eu acho que fica mais bonito com o tecido. É por uma questão estética, então. É por uma questão estética só, sim. Mas podia ser com o viés, não havia problema nenhum. E agora, vamos começar em qualquer um dos lados. E vamos começar a cozer. Nesta parte eu já fiz a dobrinha, portanto, ela vai ficar ali escondida. Aqui. E vamos cozer de uma ponta à outra. E aqui, eu até depois vou sugerir que cozerem com linha transparente, se quiserem. E já vos vou explicar qual é a diferença. Que é para não se ficarem a ver as duas costuras aqui de lado. Que fica bonito, mas pronto. Mas se não quiserem que se veja, ou se não tiverem, às vezes, uma cor de linha exatamente igual ao vosso tecido, podem adaptar. Pronto, então agora vamos cozer de uma ponta à outra. Rematando no início e no fim. Já com aquela extremidade ali dobrada. Rematamos e continuamos para aqui fora. E eu estou a fazer a margem de calcador, que é aquilo que faço sempre. Quer dizer que o tecido tem que estar alinhado pelo calcador. E agora vais dobrar? Agora vou dobrar, sim. Eu normalmente a última parte nunca dobro. Porque nós, ao cozer, aliás, eu acho que de vez em quando, quando filmo, não dá para perceber lá em casa. O calcador, é natural que ele faça pressão e arraste o tecido. E cria sempre uma certa folga. E eu prefiro só no final, a parar e cortar. Porque sobra sempre. Mesmo que nós cortássemos o tecido à medida, ele ia sobrar. Porque o calcador tem tendência para empurrar o tecido. Estou só a dobrar a dobrinha para dentro. A mesma que fiz lá em cima, dobro aqui, para bater na extremidade da toalha. É isso que estava a explicar, porque ao cozer sobra sempre mais um bocadinho. Sempre. O calcador pressiona sempre o tecido, portanto é natural que no final sobre. E por isso é que eu faço a dobra só no final. Pronto. E agora? E agora, então, é que eu sugiro, então, costurarem a linha transparente. Então, eu vou virar deste lado. Vou cortar as linhas. Pronto. Agora eu vou virar para lá. Isto vai ficar aqui escondido e eu vou dobrar para este lado. E vou voltar a cozer. Certo. Pronto. O que eu estava a dizer para costurarem com a linha transparente, é só porque eu não sei se vai ser prestativa lá em casa, ali no meu, eu tenho, eu aquele fiz com a linha branca, para se conseguir perceber. Mas o que vai acontecer é que nós vamos fazer esta primeira costura inicial e depois vamos fazer a outra para costurar as duas partes, que eu vou precisar dobrar a toalha para fazer uma espécie de uma bolsinha, certo? Não, isto é tudo botões. E são molinhas. São molas. São aquelas que trouxe para ali. É uma sugestão, nunca tinha mostrado. É uma sugestão para apertar. Também podem pôr um botão, mas eu trouxe essas molas que são práticas. E podem ir à máquina? Podem, 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 sim senhora. Podem ir à máquina, podem ser lavadas à vontade. Tu não sabes, mas o Ricardo vai sempre estudar o meu site. Eu lê aquilo tudo, traz para a frente. Ela sabe que eu estudo. Pronto. E agora eu vou costurar aqui na pontinha, outra vez. Pronto, e vou costurá-lo com a linha transparente que já fiz deste lado. Quase não se nota em relação a essa. É só uma questão estética, não é por mais nada. É mesmo só uma questão estética. Claro, e depois explicas-me como é que os corações fecham. Explico. Aliás, essa molinha que estou... Se calhar trazíamos, se calhar trazíamos uma psicóloga. Claro, Ricardo, deixa ver. Não, não sei, nunca fiz. Eu explico como é que isso põe, isso não tem nada a saber. Mas os corações fecham igual a outra. Sim. É igual. Escolhes... Isso tem um macho e uma fêmea, como qualquer outra mola. O coração está macho, tem que entrar na fêmea. Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas não percebi. O coração está aqui? É. Está macho? Neste caso, é coração macho? É que o meu macho me lhe acho. Pronto, e agora temos uma tirinha só de turco. Não chega, já está bonita, é verdade, mas não chega. Não chega, e agora só precisamos de dobrar. Ao meio, ao meio não. Ao meio não, ao meio não. Três quartos, ou seja, mas vocês também podem, vamos lá ver se eu não mostro aqui a marca, depende da pasta que vocês usarem, não é? Se usarem, eu também trouxe esta, que é exageradamente grande, normalmente as pessoas levam aquele kit mais pequenininho, mas pronto, mas, e também cabo de fio dental, essas coisas todas, dentário e fio dental. Nós usamos pasta dentífica feita em casa com produtos naturais. Ora então, o que eu ia agora dizer é que podemos costurar na linha pontinha daqui para baixo e daqui para baixo, por isso é que eu estava a dizer, para usarem uma linha transparente, porque primeiro não se vai notar muito a costura e depois porque ficam duas linhas paralelas, ou seja, eu até conseguiria arranjar um rosa igual a este, aquele ali é mais difícil porque tem várias cores, por isso vocês podem costurar a linha transparente não se fica a ver, portanto vou só cozer uma linha ali, mesmo na beirinha e bem dobrado, que é para apanhar a parte de trás. Mas isso vai ser um milagre, mostrar uma coisa que é transparente. Mas neste caso é, eu usei linha branca. A branca, sim. Eu usei linha branca. É só porque nesse ia ser um bocadinho difícil eu arranjar uma linha exatamente igual, porque tem muitas cores, não é? Olha, vou pedir ao Diogo para fazer aqui uma linha transparente. Mas fica bem na mesma, por isso é que eu deixo assim. Ó Diogo, traga. E agora, tenham só cuidado ao cozer, para estarem a apanhar a parte de trás. Porque senão a dobrinha... Isto é grosso, mas não se preocupem que as máquinas cozem, não tem problema nenhum. Não é preciso uma agulha especial? Não, não, nem uma agulha especial, nem uma máquina especial, nem um calcador especial. Se a máquina for um bocadinho mais fraquinha de motor, precisam ter um bocadinho mais paciência, mas isto não é assim muito grosso. E não se esqueçam de rematar no início e no final. Pronto, já está. Agora podemos deixar assim, ou podemos dividir ao meio, como eu fiz naquela. Pronto, e agora já estaria pronta, certo? Eu ali fiz-lhe uma divisão, mais pequenina, uma para a escova e outra para a pasta. Se quiser, vocês também podiam fazer. Mas vamos fazer. É só costurar? É só decidirem em que tamanho... Eu, sinceramente, ali fiz a olhómetro. Sim, eu decida, menina. E aqui vou fazer a olhómetro também. Aqui a menina decide. Ok. Isto aí é uma tesoura como a minha, não? Não, porque essa não é para os cardinos. Mas é como a tua, só que a tua é especial. E eu não sei. Tu é especial, paguem outros. E não se esqueçam de rematar no início e no fim também. Posso mariar? É que aqui o meu corta-linhas deste lado... Está estragado. Tenho de pedir um novo. Pronto, e agora já está. Cortamos as linhas. Esta praticamente fica sem se ver, porque como ela é transparente. A linha transparente, só precisam ter cuidado, é que a linha transparente não pode ser... Passada a ferro. Ai, não? Não, porque são derretes, porque não é de algodão. Ah, sim. Portanto, não podem pôr aqui o ferro em cima, de resto... É nylon. É, nylon, exatamente. Pronto. E agora só precisamos de pôr a mola. Está muito sabedora. Está muito sabedora. Queres escolher a mola? Quero. Não sei quando é o espanto, mas... Queres cor-de-rosa? Normalmente, normalmente usam-se todos da mesma cor. Eu sei, estava só a ver qual é que ficava. Ah, a ver qual é que ficava bem. Pois, está bem. Não sei se tem aí umas estrelinhas. Acho que só tem corações, também há estrelinhas. Outra duas. Pode. Uma de cada lado. Pode, pode. Claro que sim. Boa ideia. Vamos então pegar aqui numa china fêmea. Então. Agora é preciso aqui a... Exatamente. Agora é preciso ir a silicate, sim. Se as pessoas não tiverem a silicate, claro que podem sempre comprar, mas podem ir a uma retrosaria. Quer dizer, neste caso podem ir à reera alta. Podem ir à reera alta. E aplicam a mola. Pronto. Agora, esta parte é igual. Faz duas, não é? Que é os picos. E depois tem o macho e a fêmea. O macho, em todas as molas, fica sempre em cima. E a fêmea fica sempre em baixo. Estás a rir porquê? Por nada. E aperta-se. Ah, e aperta-se. Ok. Pronto, já está. Posso fazer o outro? Podes, claro. E agora? Faz exatamente a mesma coisa. Vou ser muito atado. Ali, furas. Mas espera, deixa-me escolher só aqui o... Aqui? Ah, está aqui, está aqui. Isso, sim, sim, sim. Está aí este. Este vai de lá de lá, que é a parte bonita. Exato. E agora o macho. Agora a parte redondinha é na parte preta. Ao contrário. Exatamente. E apertas. Força. É preciso ouvir qual é a coisa? Não. Acho que... Já está. Está ótimo. Muito bem. Agora só faltam as fêmeas deste lado. Agora este... Vamos marcar assim aqui, mais ou menos. Para ficar igual. São duas têm que ficar igual. Exatamente. Uma aqui. É esse. Ali. Exatamente. E agora esta. A fêmea aqui. E voltas a apertar. Está? Acho que sim. Pronto. Uma já está. Agora falta a outra. Vês? Pense bem. Não tenho dificuldade nenhuma. Estas molas têm muita força. E agora só falta esta. Esta daqui. E a fêmea correspondente. Está aqui. E pronto. Fica giro. Uma de cada cor. Mas fica giro. Estás a ver? As ideias que eu dou. Muito criativa. Muito criativa. Você já é um calco. Por acaso, eu acho que são raros. Mas tenho rasgos de criatividade. Olha, então. Por acaso, achas-te conhecidas-me criativa? Sim. Tu não fizeste os testes psicotécnicos? Eu não estava nada ligado a artes. É? Nunca te deu nada ligado a artes? Ptl? Deu, deu, deu. Não. A mim deu, sabes? Eu achei que o senhor, na altura psicóloga, estava... Que não tinha jeito próprio. Que tinha... Que tem... Gêmeos. Gêmeos. Sim, não? Não, sou escorpião. Ok. Pronto. Está pronta. Mas és psicóloga, não é? Sou... Sou. Sei o que eu estou a dizer. Eu queria ir para a psicologia. Não, mas foi engraçado. Foi engraçado teres dito que o psicólogo... Eu achei que ele não percebia nada daquilo, mas eu, afinal, tinha algum... E, se calhar, foi por isso. Este psicólogo não percebe nada disto, eu vou tirar a psicologia. Exatamente. Só para ele perceber como é que isto se faz. Não, porque eu sempre quis psicologia, mas ele achava que eu queria ir em partes. Pronto. Está lindo. Está. Acho que sim. E esta parte também serve para, agora, pronto, para limparem a boca. Porque, reparem, isto é uma toalha e podem para lavar à vontade. E, às vezes, nos sítios públicos não têm toalhas nem papéis e podem limpar e depois chegou a casa e põem para lavar. Sabes que, mesmo para levar para o trabalho, é muito funcional. Pois, a Cláudia disse no início. Não, no início, pensei que estava a dizer de as pessoas viajarem. Não, não, não. Não, não, para levarem para o trabalho. Ah, está bem, está bem, está bem. Exatamente. Por acaso, não sei porque, eu fiquei situado nas viagens. Também dá para levar para viajar. Por acaso, para o avião. Sim, para o... Eu tenho um... Para pequenas viagens. Um rapaz lá em casa que anda sempre com aquelas escolas pequeninas. Aquelas escolas. Sim. Pronto, cá está mais jeito. Muito bem. Cláudia, muitíssimo obrigado uma vez mais para a tua presença. Até à próxima semana. Mais um momento em colaboração com a Riera Alta, o nosso espaço de corte e costura. Música 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 Legenda Adriana Zanotto